Dando uma boa tarde a todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presente, no uso de sua prerrogativa, dá a ata das últimas sessões por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passamos às breves comunicações. Inscrita para falar, deputada Ana Campagnol. Vossa Excelência, tenho tempo regimental. Senhores deputados, cidadão catarinense que nos assiste de casa, aqueles que nos acompanham aqui na galeria também, sintam-se todos cumprimentados. E o assunto que me traz à tribuna é novamente um assunto triste, senhor presidente. Um assunto que a gente já trouxe, já estamos trazendo para cá, para essa Assembleia, há cinco anos. Agora é o sexto ano em que a gente bate nessa tecla e fala desse assunto. Pois bem, o vereador Fernando Cordeiro, que atualmente é presidente da Câmara de Vereadores lá de Chapecó, denunciou nas suas redes sociais e também entrou em contato conosco para expor uma situação absolutamente bizarra, porém não incomum, uma situação recorrente, não somente nesta, mas em todas as escolas de Santa Catarina. Um episódio muito triste que aconteceu na escola Lourdes Lago, em Chapecó. Então você, pai e mãe, que tem seu filho matriculado na escola estadual Lourdes Lago, de Chapecó, onde inclusive eu também já lecionei, já atuei como professora. Veja só o absurdo dentro dessa sala de aula. Numa turma de ensino médio, primeiro ano do ensino médio, os adolescentes de 15 anos, aproximadamente 15 anos, foram submetidos a um absurdo, a uma obscenidade, por meio de uma professora de língua portuguesa. Ou seja, eu e você, que está em casa nos assistindo, cidadão catarinense, todos nós pagamos os nossos impostos esse mês para pagar o salário dessa professora. E vejam o que ela faz com o recurso público que sai do nosso bolso. Coloca, por favor, a primeira imagem. A professora de língua portuguesa passou uma atividade para os alunos e, claro, que ela quis dar uma cara de legalidade ao trabalho dela. Então, ela colocou ali, componente curricular, letramento literário com ênfase na literatura catarinense contemporânea. Aliás, ultimamente não dá mais para falar de literatura contemporânea, são tão poucos os bons escritores, mas enfim. A professora passa, então, esse roteiro de atividade, que inclui título do livro, autor, editor, informações textuais, a obra tem prefácio, a ficha de leitura do livro. Tudo bem, pode tirar da tela. Uma atividade que seria comum, uma atividade que seria corriqueira, se não estivéssemos, obviamente, falando de uma professora militante. E militante de que lado? Uma militante esquerdista. Porque a essência do pensamento esquerdista, a essência do pensamento revolucionário, é que todo profissional, todo trabalhador, principalmente o servidor público, não é só um executador de uma função para a qual foi contratado. Na cabeça do militante esquerdista, todo professor, o carteiro, o médico do SUS, o advogado, a defensoria pública, o promotor, todo mundo. Todo mundo que é de esquerda não deve viver sua vida de uma forma leve, não. Deve viver sua vida de uma forma militante. E tudo que esse profissional fizer, onde quer que ele esteja, deve ser tendo em mente que ele é um agente de transformação social. A palavra é bonita. Mas agente de transformação social para derrubar a estrutura que nós temos agora e estabelecer uma nova dinâmica de pensamento, uma nova forma das relações interpessoais, uma nova forma de governo, uma nova mentalidade. Uma mentalidade esquerdista. Então, essa atividade que parece inofensiva. Vejam qual foi o texto que a professora de língua portuguesa, e isso explica também, senhores pais que estão nos assistindo em casa, por que o Brasil tem os piores índices em língua portuguesa, leitura e interpretação de texto do mundo, é por causa de professores assim. Coloca na tela, por favor, esse lindo poema, ironia, né, senhores? Esse lindo poema que a professora levou para os alunos de 15 anos. Eu peço licença, tomara que eu não sofra um processo por quebra de decoro, né, mas o poema diz o seguinte. Homens velhos, cujos membros não quero, dão asco se penso em todas as putas que eles estupraram quando não me conheciam. Aí eu não vou falar essa palavra, porque meu pai está assistindo em casa, ele vai ficar decepcionado. Que fala do fundo das calças, a bisca que não para em cima das mesas, a vagina dentada. Veja, senhores, o senhor está pagando o seu imposto para pagar o salário dessa professora, para ela ensinar isso para o seu filho. Como é que você se sente? Você se sente bem com essa informação? Coloca mais um. Mais um trecho desse lindo poema. Próxima imagem, por favor. A próxima imagem diz assim. Vão para casa ler Dan Brown, que acabou o espetáculo. Vão, otários, votar em Bolsonaro. Ah, tinha que ser uma pessoa que odeia o Bolsonaro. Não podia ser outra, inocente, assim, solto pelo mundo. Não, tinha que ser um esquerdista antibolsonarista. Lamberbotas, seus putos, vão ser, não posso falar, os senhores me desculpem, eu abaixaria. Mas se os senhores que são adultos aqui, eu sou a mais jovem, se escandalizam com esses termos sendo ditos na tribuna, os senhores imaginem menores de idade, dentro de um espaço público, pagam com o seu imposto, profissional educador pagam com o dinheiro do seu imposto. E aí, continua, eu não vou ler mais porque é uma vergonha enorme. Pode tirar da tela, por favor. Então, o vereador Fernando Cordeiro fez essa denúncia lá em Chapecó, e eu quero dar o mérito da iniciativa de investigar e denunciar ao vereador, que é nosso parceiro, nosso amigo, lá na cidade de Chapecó, conseguiu se tornar presidente da Câmara de Vereadores, tem feito um trabalho excelente, também é um recordista na apresentação de projetos conservadores aprovados no nosso estado. Coloca, por favor, o vídeo do vereador Fernando. Recebemos essa denúncia hoje de pais. Se trata de militante, militante que não consegue separar um espaço de educação atendendo crianças para os seus pensamentos pessoais. Não tem condição de palavras, como vocês podem ver aí nas imagens, permanecerem dessa forma atendendo alunos dentro da sala de aula. Conversamos com a direção da escola, nem a direção, nem a escola compactuam com isso que está acontecendo lá, realmente se trata dessa situação em isolado, dessa pessoa em específico. Que nós já mandamos o nome e todos os detalhes diretamente ao Ministério Público. A denúncia está aqui. E eu queria dizer a vocês que a partir dessa denúncia que fizemos aqui nas redes sociais, nós recebemos mais de 10 manifestações ou outras denúncias, complementando a informação que nós já vimos publicada aqui. A nossa solicitação, tanto para a Secretaria quanto para o Ministério Público, é o afastamento dessa professora. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, nós estamos protocolando requerimento, pedido de informação à Secretaria da Educação, para saber se foi aberto um PAD, um processo administrativo contra essa professora, para saber se é a primeira denúncia, para investigar mais a fundo esse caso. E é muito interessante isso que o vereador disse. Um professor militante, doutrinador, ele nunca é réu primário. Ele sempre está incorrendo no mesmo delito toda aula. É repetido, toda semana, é sempre um motivo, seja política, filosofia, uma justificativa ele vai encontrar para militar em sala de aula. Olha as denúncias que o professor respondeu, recebeu, coloca na tela para a gente. Outros alunos, ex-alunos, olha só, ano passado, essa professora passou um texto, a primeira frase do texto era assim, uma das primeiras lembranças que eu tenho é do meu pai fazendo sexo com uma prostituta. O próximo, o poema que a professora passou para os alunos. Eu não sei se meu pai vai me deixar entrar em casa depois desse discurso, mas vamos lá. A mão da punheta é a mesma da poesia, ambas levam ao gozo. Ótima oportunidade para a aula de língua portuguesa, né? Sou aluna do Lourdes Lago e tenho aula da disciplina de português com a professora fulana, a mesma. Não é a primeira vez que ela fez isso, uma vez ela mandou fazer um trabalho sobre tal coisa que tinha menções sexuais e políticas. Nós também lemos não sei o que lá, eu estou escondendo o nome porque é capaz de fazer propaganda ainda, e tivemos que fazer um trabalho sobre o mesmo. Próximo aluno, realmente ela é bem como o senhor falou, fui aluna dela por dois anos, cada vez mais ficava enojada com as coisas que ela dizia. E um deles inclusive mandou um texto. Por que nós estamos falando disso mais uma vez, senhores? Por quê? No ano retrasado, nós conseguimos aprovar no final do ano um projeto que institui a semana de combate à violência institucional contra a criança e adolescente dentro das escolas. Uma deputada daqui dentro desse parlamento, usando aquele microfone ali da esquerda, na hora em que o nosso projeto estava sendo aprovado, disse que o projeto era uma caça às bruxas, que só servia para perseguir professores, e que era uma tremenda injustiça. Pois bem, senhores, mesmo com este projeto aprovado, essa lei em vigor, e as escolas sabendo que os alunos têm direitos e deveres, e os professores têm direitos e deveres, mesmo com esse projeto, que supostamente seria uma caça às bruxas, sendo aprovado, esses professores estão saindo impunemente. Estão fazendo esse tipo de absurdo em sala de aula sem ser punidos. Nós temos quatro projetos de lei sobre esse assunto que viraram lei. Quatro leis acerca desse tema estão em vigor graças à nossa atuação, inclusive um decreto do governador, do ex-governador, que foi inspirado num projeto de lei nosso. Mas o que eu queria pontuar com os senhores é o seguinte, vai chegar a este plenário, chegarão a este plenário outros projetos de lei de minha autoria, como, por exemplo, o 302, que proíbe a divulgação de materiais que facilitem o acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos pornográficos e obscenos. Esse projeto foi apresentado em 2019, no meu primeiro ano de mandato, já faz seis anos que esse projeto está. E quem está em casa pode tentar acertar qual é o partido da deputada que está segurando o projeto para ele não tramitar. Se você pensou que é uma deputada do PT, acertou. E esse não é o único projeto do PT que a deputada está segurando. Ela está segurando também o nosso projeto 200 de 2023, que assegura aos pais o direito de escolher as atividades que seus filhos podem ou não fazer em sala de aula. Então, senhores deputados, quando esses projetos chegarem ao plenário, me ajudem a mudar essa realidade em Santa Catarina e todos os catarinenses ficarão gratos. Muito obrigada. Feita a manifestação, deputada Ana Campagnolo. Na sequência, inscrito para falar, deputado repórter Sérgio Guimarães, Vossa Excelência, tem um tempo de até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem. Gente, a minha fala é sobre o que vem acontecendo no Estado de Santa Catarina pelos planos de saúde. Nós aprovamos aqui, na Assembleia Legislativa, uma lei feita a quatro mãos, deputado Mauro de Nadal, deputado Júlio Garcia, deputado Sérgio Guimarães e deputado Vicente Caropreso. Pois bem, gente, todo mundo sabe que o autismo, ele não tem cura. E que antes do nosso projeto de lei, que já foi aprovado por unanimidade, sancionado pelo governador Jorginho Mello, os atestados de saúde tinham prazo de validade de seis meses. das crianças com autismo. A cada seis meses, os pais precisavam renovar esse atestado, procurar um neuropediatra, pagar 800 reais na consulta, e quando conseguiam esse médico? Pois bem, essa casa fez o seu dever e aprovou. Só que agora, os planos de saúde não estão cumprindo. O quê? Que o prazo do atestado de saúde é indeterminado, presidente. Simplesmente os planos de saúde não estão cumprindo a lei. Nós vamos fazer apelo à Procuradoria Geral do Estado, ao Ministério Público e ao PROCON, para que a lei seja colocada em prática. Não é possível. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprova, o governador sanciona, e simplesmente os planos de saúde ignoram uma lei estadual? Por quê? O que está acontecendo? Qual é a máfia desses planos de saúde para não atender esses pais que já sofrem com tanta dificuldade que muitas vezes não tem professor auxiliar em sala de aula? E agora uma lei que vai beneficiar cerca de 300 mil famílias no Estado de Santa Catarina, eles simplesmente ignoram. Nós queremos entender o porquê. Nós queremos saber o que está por trás disso. E por isso já acionamos o Ministério Público na manhã de hoje. já acionamos o PROCON estadual. E vamos fazer o possível e impossível para que as famílias tenham o direito garantido. Que a partir de agora, aliás, desde que o governador sancionou essa lei, o prazo de saúde dessas crianças é indeterminado. Mas, por capricho, ou sabe-se lá Deus, pelo quê? Os planos de saúde simplesmente estão ignorando. Estão rasgando a lei estadual. que foi aqui, volto a dizer, feita, elaborada a quatro mãos, por quatro deputados, e votada por todos aqui, por unanimidade. Então, fica aqui a minha indignação, meu repúdio aos planos de saúde, que simplesmente estão rasgando a lei e deixando famílias angustiadas, famílias nervosas, que eu todo dia recebo reclamação. Todo dia eu recebo pedido de ajuda para que os planos de saúde cumpram a lei. É o mínimo que eles precisam fazer e eles vão cumprir. Vocês podem ter certeza disso. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Sérgio Guimarães. Nós temos alguns outros oradores inscritos, mas devido aos compromissos de gabinete não estão presentes no plenário. Esta presidência passa, neste momento, para o horário destinado aos partidos políticos e o primeiro horário pertence ao bloco Podemos, a Republicano e Novo. Nós não temos ninguém inscrito a se manifestar, na sequência o PP, da mesma forma, PSOL, também não temos nenhum orador inscrito, PL, deputado Márcio Machado, Vossa Excelência, que falará em nome do PL. Tenho tempo de até 16 minutos, deputado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os nobres deputados que nos assistem nos caras respectivos. Nós aprovamos agora, presidente, na Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal, nosso segundo Fórum de Proteção de Santa Catarina e ativistas para que a gente possa continuar nesse trabalho que está sendo realizado em prol dos animais em Santa Catarina, que nós já conseguimos, deputado Emerson, avançar bastante, nós conseguimos êxitos de grande magnitude como a multa para rinha de galo, rinha de cachorro, zoofilia. Agora, aprovamos o aumento significativo e o cerceamento da prática do boi, da farra do boi que aconteceu agora em Balneário Camboriú e foi abandonado e o grupo de resgate de operações de resgate do GOR através do Pedro liderou essa grande campanha para que pudesse recuperar esse animal só que ele está sendo abatido. Então, nós precisamos ter essa conversa mais clara com a SIDASC porque haja vista que o animal ele não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. Ele apenas vai e está ali. Eles pegam o animal, compram o animal, largam ele, dão um pau danado no animal. Mas o que me vem à tribuna, presidente, é que abriu, abriram as inscrições para a universidade gratuita em Santa Catarina. Um programa extraordinário, um programa que traz uma nova roupagem para quem está fazendo a universidade no sistema CAF, também beneficiou o sistema privado que aumentou significativamente os valores para que eles pudessem participar também. Mas no sistema CAF, o cidadão, como é que eu consigo, Márcio, usar a bolsa? O jovem vai, faz a inscrição, passa no vestibular, processo seletivo, está fazendo o curso. E aí se cadastra no site para poder participar das bolsas. No ano passado foram 200 milhões, agora é 600 milhões. E o programa entra num ápice, esse programa idealizado pelo governador Jorginho Melo, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, o cidadão que está fazendo o curso de medicina pode conseguir a bolsa 100% até o término da faculdade. para os alunos que estão fazendo, já estão inscritos, está aberta a universidade gratuita, no qual, do dia, até o dia 23 de março, ele pode se credenciar. Então, até sábado, atenção, você que está no sistema CAF, você pode fazer o cadastro para poder fazer a triagem. Às vezes, a gente recebe, deputado Pedro, padre Pedro, me ajude na bolsa. Não, eu não posso ajudar em bolsa. O político não pode indicar a bolsa, ele entra em um critério rigoroso e no qual o que nós podemos fazer é aprovamos o projeto, que foi um projeto muito importante, mas agora nós não indicamos bolsas. Então, é importante ressaltar isso, me ajude lá na bolsa. Não, é o direito dele e se ele tem o direito, ele vai ganhar a bolsa até o término da faculdade. Ah, não ganhou neste ano, no próximo ano entra um novo programa, mais recursos. Então, o que acontece? Algumas condições para inscrição. Estudantes que cursam o ensino médio ou num colégio particular, mas ele tem que ter bolsa integral ou parcial, ou de quem vem de colégio público. Ele tem que estar morando em Santa Catarina por cinco anos. Então, é um pré-requisito. Ah, mas eu vim do Paraná. Ok, mas essa bolsa, você tem que estar morando cinco anos aqui em Santa Catarina, para que você possa receber. Ah, precisa de um ajuste aqui, outro ali? Ah, necessidade, mas nesse momento é isso que está acontecendo. Então, é importante que as pessoas se credenciem, coloquem no Google Universidade Gratuita Santa Catarina, e aí você vai entrar nesse site, esse site que vai te possibilitar a você se cadastrar e pleitear uma bolsa de estudo. Mas você precisa estar inscrito, já ter a matrícula na faculdade, e aí está cursando, aí entra nesse programa e você vai ganhar essa bolsa e concluir. Não vai precisar, antigamente, no meu tempo, você tinha de levar todo ano documento, então pegar um monte de documento do pai, da mãe, e imposto de renda, e certidão de imóveis, para poder apresentar, e aí você ganha essa bolsa. Agora não, você apresentou a documentação, e até o término da faculdade, você vai ter condições de concluir, realizar teu sonho, e depois prestar serviços, depois de cursado, ou agora cursando, você pode prestar serviço também, que é a contrapartida para que você possa ter esse benefício, que virou uma universidade pública às avessas. Então, às vezes, os estudantes, você passa, conversa com os jovens, e eles não entenderam ainda muito bem. Imagine, você faz o vestibular, você passou no curso, por exemplo, de medicina, daí consegue com a família pagar matrícula, e aí conseguiu a bolsa, você vai ter bolsa de 100% até o final da faculdade. Quer dizer o quê? É uma universidade pública. É como se fosse, é uma universidade às avessas pública. Só em vez de você concorrer muito mais forte, que é a concorrência de uma universidade pública, seja lá na Universidade da Fronteira Sul, seja na Universidade Federal de Santa Catarina, de Santa Maria, do Paraná, de vários lugares, você não, você vai concorrer num sistema CAF que você pode sim passar bem mais, apesar de, acredito eu, que agora a competitividade vai aumentar significativamente. Então, é importante que a gente continue nessa linha. Outro ponto importante, presidente, voltando ao que mais aflora a minha alma, nós conseguimos passar pela Comissão de Finanças um projeto de grande importância sobre os passa-faunas em Santa Catarina. Então, a partir desse momento, quando aprovado aqui no plenário e sancionado pelo governador, nós vamos ter nas próximas obras de rodovias do Estado, passa-fauna. O que significa isso? Vai ter um lugar onde os animais vão poder passar através dos corredores ecológicos e aí a gente vai reduzir muito o atropelamento. Você passa aí nas rodovias, seja do Estado, sejam as rodovias federais, em Santa Catarina eu não vi ainda nenhum passa-fauna e nós podemos sim fazer um trabalho urgente e imediato sobre isso. Por exemplo, nós temos ali uma ponte, então você pode colocar uma cerca ao longo, uma boa parte antes da ponte para que os animais possam ser direcionados para passarem por baixo da ponte e aí é um tipo de passa-fauna. Na Bahia tem os passa-faunas em cima onde os macacos pulam e passam de um lugar para o outro. É importante que assim eu tenha e nós precisamos ter essa ação rápida do Estado. Outro ponto, o que acontece muito na Serra Catarinense é o assassinato dos leões baios. Então é um leão baios, um leão característico daqui, ele vai se alimentar de uma ovelha, alimentar às vezes de um terneiro e as pessoas estão matando esses animais. E um projeto tramitando aqui é que o Estado é responsável pelos animais e se matar uma ovelha, matar algum animal do sítio, da fazenda, daquele cidadão, ele comprova, ele vai ser ressarcido. vai ser ressarcido pelo abatimento do leão baios, porque o Estado é responsável, o Estado não pode permitir que continuem ceifando esses animais extraordinários para poder ver apenas num livro, num documentário, por quê? Porque aí o cidadão vai lá e invadiu o espaço dele, invade o espaço dele, mata os animais nessa chacina que está acontecendo aí de caça, que é proibida no Brasil, mas tem gente que continua caçando, matando, e aí vai diminuindo a fonte de alimento do leão baios, e aí nós precisamos ter essa ação. Agora, se nós tivéssemos uma ação real, verdadeira, nós poderíamos cercar um grande espaço, por exemplo, o Parque Nacional de São Joaquim, por que não cercar aquele espaço como acontece, por exemplo, na África? Na África, os animais não estão soltos na rua, você não vê um, às vezes escapa, mas você não vê um leão, sei lá, um elefante, um rinoceronte andando no meio da cidade, não, porque são cercados, e ali você quer acessar aquele espaço, você sabe que tem animais selvagens, então por que não cercar esse espaço, colocar animais que eles possam caçar, isso é consciência, isso é ter um posicionamento de que o ser humano não é o centro do universo, e nunca vai ser o centro do universo, apenas um ser, aí tem calor, tem frio, por quê? Porque ele destrói, porque ele mata, ele corta a árvore, agora estão numa sede de cortar a araucária, deputado Lunelli, a araucária, por causa de desculpa que elas são centenárias, existem árvores chamadas sequoias, nos Estados Unidos, um parque na Califórnia, essas árvores sequoias são chamadas árvores da eternidade, se tivéssemos essa ideia de que elas são velhas, tem que ser cortada, lá tem árvores de dois mil, estima-se, de dois mil e duzentos a dois mil e setecentos anos, então quer dizer que tem que cortar a árvore, porque ela é antiga, e quando faz os estudos, ainda são árvores muito jovens, que tem muito a crescer, então nasceram antes de Jesus Cristo, dois mil e duzentos, dois mil e setecentos anos, tem árvores com cento e quinze metros de altura, cento e quinze metros de altura, um prédio e vinte andares, então é isso que nós temos que ter essa consciência, agora está tendo essa vontade, essa gana, e eu quero ver o que vai acontecer, porque o que traz a beleza natural, o que traz a grandeza da Serra Catarinense são as arrocárias, e elas devem ser respeitadas, e a gente precisa ter um, se for acontecer um manejo, que tenha um manejo real, verdadeiro, mas reduzindo o impacto do que está acontecendo, elas têm que ser replantadas, e esperar elas nascerem, porque não adianta plantar dez, quinze árvores, e daí passa alguém, pisa, morreu a árvore, e aí como é que fica? Então essa ganância de colher o que não foi plantado é uma coisa que o ser humano vai destruindo, e aí o efeito rebote da natureza é real e muito rápido. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Márcio Machado, na sequência, o horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, consulto ao Bloco, deputado Eberson Stein, falará em nome do Bloco, e Vossa Excelência tem o tempo de até doze minutos. Seu presidente, deputados presentes nesta sessão, a todos que nos assistem, pela TVUAL e as redes sociais, no dia de hoje, seu presidente, fomos surpreendidos na cidade de Tijucas com uma situação que nos deixa até tristes. Algumas entidades do município de Tijucas que já vêm passando por dificuldades, onde a Câmara do município daquele de Tijucas indicou no ano de 2022 para 2023 suas emendas impositivas e também de 2023 para 2024 suas emendas impositivas. E até hoje não foram pagas pela administração do município de Tijucas e aí eu recebi mensagens da presidente da AMA do município de Tijucas que acende o alerta e hoje inclusive alguns pais e os profissionais da AMA de Tijucas se reuniram em frente à prefeitura de Tijucas se eu tiver as imagens ali puder passar eu agradeço. nós estamos na frente da prefeitura do município de Tijucas onde o pessoal da AMA faz uma manifestação a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho no jornal VIP às 12 horas e 30 minutos e aí estamos fazendo a cobertura e entendendo as reivindicações Neste momento os manifestantes começam a se aglomerar aqui na frente da prefeitura eles reivindicam um repasse que segundo informações não foi feito por parte da prefeitura a expectativa é que o próprio prefeitura não foi que eles foram chamados para entrar no prefeitura daqui a minha hora que eu vou na Pai a minha financeira ela é bem madura que ela já trabalha com mais de 6 anos faz prestação de conta agora eu não fico eu não fico eu não fico eu não fico eu estou agora eu volto a gente não queria eu sei que é para a necessidade mas não tem que sair o público sai no final do ano até lá é uma situação difícil estou até de cama sistema nervoso abalado só choro devido às emendas impositivas nós temos quase 600 mil na mão do prefeito e ele se recusa a pagar são quase 600 mil seu presidente que a administração do município de Tijucas não paga para a AMA e aí a gente se pergunta deputado Antidi você que foi prefeito da cidade de Jaraguá do Sul eu que fui prefeito da cidade de Porto Belo impositiva tem que ser paga é imposta todo início do ano final do ano tem que ser paga as emendas são 600 mil reais e a AMA de Tijucas está prestes a fechar as portas porque não recebe as emendas impositivas no município de Tijucas me desculpe seu prefeito de Tijucas meu amigo foi meu professor agora tem que atender e tem que pagar lá Santa Maria da Paz a mesma coisa município de Tijucas não recebeu as emendas de 2023 e 2024 a pai do município de Tijucas também não recebeu as suas emendas impositivas daquele município município quando está com as contas em dias e também com pagamentos em dia a gente tem que ficar feliz agora a população de Tijucas não está feliz a população da AMA daquela causa autista do município de Tijucas não está feliz precisa com certeza de uma ação rápida do prefeito que pague essas emendas para que a AMA de Tijucas não feche as portas fiz um requerimento solicitei um requerimento a nossa assessoria pedindo explicações ao prefeito de Tijucas sim para saber por que não foi paga essas emendas principalmente dessas entidades tão importantes no município de Tijucas senhor presidente também quero relatar aqui a nossa audiência que tivemos ontem na cidade de São Paulo onde visitamos a guarda municipal de São Paulo uma guarda que tem há muitos anos instituída naquele município ou seja na grande São Paulo na qualidade de coordenador da frente parlamentar em apoio às guardas municipais essa audiência foi um passo significativo em busca do conhecimento e troca de experiência principalmente seu presidente no que tange especialmente os portes de armas pois alguns municípios de Santa Catarina vem enfrentando muitas dificuldades para ter os portes de armas através da polícia federal nos acompanharam lá o Arlon da Silva e também o Fabrício Vieira que é da CIN de Guarda de Santa Catarina onde fomos recebidos pelo comandante Agabito Marques o subcomandante Wilson Batista dos Santos o inspetor-superintendente Luiz Antônio Camargo e o inspetor-superintendente Celso Vitale tivemos lá uma grande experiência naquele momento junto com aquela guarda municipal onde essa guarda municipal também tem ali no seu quadro de funcionários dos guardas municipais também consta a conta com a guarda ambiental as operações especiais o trabalho em drones proteção à mulher canil monitoramento escolar então são mais de 7 mil agentes da guarda municipal que fazem um grande trabalho na cidade de São Paulo então senhor presidente eu quero agradecer aqui o nosso presidente da assembleia a nossa coordenação a nossa frente parlamentar em defesa das guardas municipais de Santa Catarina dos municípios de Santa Catarina que a gente quer ampliar ainda mais porque nós existimos o estado mais seguro de Santa Catarina nós também teremos que ter nos municípios Antônio Lunelli e deputado Márcio Machado guardas municipais eficientes com apoio que a gente tem apoiado também algumas guardas municipais já aqui no estado como de Itapema como também de Itajaí como de Valneário Camoril de Porto Belo e todas as guardas de Florianópolis onde a gente tem aí a proposta da construção de um centro de treinamento das guardas municipais para ser aqui em Santa Catarina ou seja em Florianópolis e a gente vai trabalhar com certeza para apoiar e muito as nossas guardas municipais muito obrigado senhor presidente forte abraço feita a manifestação deputado Emerson Stein deputado Lunelli vossa excelência estava inscrito não gostaria de ocupar esse restante de tempo seis minutos para vossa excelência nos colocamos seis minutos deputado muito obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar aos colegas deputados e deputadas e aos catarinenses que acompanham Palio de novo vamos aguardar um retorno da energia posso continuar pois é então hoje eu quero trazer três temas para reflexão temas que sei que preocupam muito os catarinenses o primeiro tema o vice-presidente da república Geraldo Alckmin está se tornando um sério candidato ao título de profeta quando disse que Lula e o PT queriam voltar a cena do crime ele acertou na mosca as empreiteiras que protagonizaram o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e depois devolveram bilhões de dinheiro surupiado dos cofres públicos agora estão pedindo esse dinheiro de volta devidamente corrigido claro e estão fazendo negócios com o governo Lula a retomada de obras da refinaria de Abreu e Lima um antro de corrupção e de calote da Venezuela nos dá uma mostra do que está acontecendo os novos contratos assinados com as novas empreiteiras Andrade Gutierrez e Novanor a antiga Odebrecht somam 12 bilhões 12 bilhões do dinheiro do contribuinte nosso dinheiro uma rápida pesquisa sobre o envolvimento das duas empresas em atos de corrupção deixa claro que no Brasil o PT a impressão de que nós temos é de que o crime realmente compensa vamos fazer uma breve recordação o esquema de corrupção ligado a Petrobras é investigado pela operação Lava Jato a partir de 2014 foi confirmado por cinco funcionários do alto escalão da estatal em delação premiada os ex-executivos ainda aceitaram devolver 279 milhões de reais ao Tesouro e à Petrolífera do total de recursos devolvidos 244 milhões de reais foram oriundos de propinas obtidas pelos executivos e eram mantidos em contas no exterior em dinheiro vivo e na forma de terrenos e até de carro importado o restante correspondente a valores de multas pelos crimes cometidos nos acordos de delação os ex-funcionários da Petrobras apontaram as maiores empresas do setor de infraestrutura brasileiro como pagadores de propina em uma ação inédita no país a Lava Jato investigou e prendeu presidentes e dirigentes das gigantes da construção entre 2014 e 2015 com o prosseguimento das investigações executivas da Camargo Correia Andrade Gutierrez e Odebrecht passaram a confessar os pagamentos ilegais e assinaram delações as empresas firmaram acordos de leniência mas estão de volta a cena do crime o ex-diretor de abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa foi o primeiro ex-integrante da cúpula da estatal a dizer que um cartel de empreiteiras dominou as obras bilionárias da petrolífera a partir de 2006 Costa admitiu ter recebido milhões em propinas sobre os contratos da estatal com essas empresas e contou que recebeu o dinheiro em shoppings e em casa ao formalizar a delação o ex-diretor renunciou a 2,8 milhões de dólares que estavam em uma conta nas ilhas Caimã e a 23 milhões de dólares depositados na Suíça depois a Lava Jato fechou acordos de colaboração com o ex-diretor da área internacional da estatal Nestor Cerveró e os ex-gerentes da Petrobras Pedro Barusco e Eduardo Musa em novembro de 2015 Cerveró concordou por exemplo em entregar um milhão de libras que eram mantidas em contas na Inglaterra o ex-diretor também aceitou devolver os outros 495 mil dólares que estavam em uma offshore nas Bahamas e 6,7 milhões de reais o equivalente ao valor de dois apartamentos que o ex-dirigente mantinha em Ipanema no Rio de Janeiro agora estas empresas voltam a ter contratos bilionários com a União e querem que a gente acredita que nada de errado aconteceu no passado o que aconteceu foi o maior crime de corrupção da história desse país e estes mesmos atores estão de volta à cena do crime a sociedade e as instituições precisam estar atentas para evitar um novo assalto aos cofres públicos o segundo tema que trago aqui para esta tribuna hoje senhor presidente no final de semana que passou a polícia militar do estado de São Paulo teve muito trabalho com as famigeradas saídinhas temporárias de apenados dos 417 presos que receberam o benefício que foi o primeiro de 2024 155 foram presos em flagrante por mais 30 segundos deputado porque estavam cometendo novos crimes em 2023 pelo menos 2.700 presos que receberam o benefício da saídinha não voltaram incluindo chefes de facções criminosas isso aconteceu no Brasil inteiro querem saber um dos motivos para a concessão da famigerada saídinha quem defende essa aberração acha que indo para a rua em datas específicas o preso vai se ressocializar está provado mais 30 segundos deputado para concluir ok está provado está provado que isso na verdade e na maioria dos casos temos que proteger a sociedade quando a impunidade impera é o cidadão de bem o trabalhador a trabalhadora aos jovens as crianças e os idosos que estão em risco precisamos de um sistema que recupere a parcela de presos para que esta disposta a isso mas não muito bem deputado Lunelli na sequência nós temos ainda o bloco União PSD e PTB nós não temos nenhum orador inscrito e por fim o bloco Democracia Inclusão Social Igualdade PT e PDT da mesma forma não temos ninguém para fazer a sua manifestação desta forma esta presidência ela suspende a presente sessão até as 16 horas no horário destinado a ordem do dia está suspensa a presente sessão do dia do dia do dia Obrigado.